7, 6, 4, 3, 2, 1 Ao vivo na mansão, pra você curtir e se apaixonar Cristiano... Cristiano Bavis Você vai curtir, você vai dançar Vai dançar, se apaixonar e cantar Ele é o mais romântico Com vocês Cristiano... Cristiano Neves Um Super Show, Super Show Tipoando, chapéu Tipoanal 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 Amém. 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 Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu tenho desprezo aquela que tanto me quer Fui envolvido por uma nova paixão Pra aquela que tanto me amava não dei atenção Por quê? Uma. Alguém. Minha mulher achou Isso foi o meu mar Alguém que sabia Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade E agora? A mulher que dizia que amava Que amava Que amava Mas jamais eu tô O mundo pra mim já desmoronou Aquela que era amistosa encontrou o que quis Ao lado de outro é muito feliz E aí? Tá lindo de novo Uma cara Alguém jogou no meu pintar Minha mulher achou Isso foi o meu mar Alguém 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 que sabia Meu lar foi destruído E aí? Alguém que sabia Alguém que sabia Mas eu estou pagando Eu tô no meu fim E eu estou pagando Eu tô no meu fim Alguém que sabia Alguém que sabia Você deixou Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem Eu pudesse outra vez te abraçar E afastar E afastar para sempre A tristeza do meu coração Esqueça! Vai! Esqueça que já fiz você Tá lindo, lindo! Esqueça tudo e volte Eu estarei Sempre a esperar Que um dia Que um dia Essa tristeza Tenha fim Você deixou Alguém a esperar Você deixou Você deixou Mais um na solidão Você deixou Alguém a esperar Você deixou Você deixou Mais um na solidão Quem me dera meu bem Eu pudesse outra vez te abraçar Que lindo! E afastar E afastar para sempre A tristeza do meu coração Oh! Esqueça que já fiz você chorar Esqueça tudo e volte Para mim Eu estarei Sempre a esperar Que um dia Que um dia Essa tristeza Tenha fim Oh! Vai! Ei! Ei! Vamos! Oh! Vai! Estrela dos meus sonhos Preciso Preciso te encontrar Me diz o que eu faço Pra ter meus braços Pra lhe conquistar A saudade doer A saudade doer Doer de nada Doer de nada Doer de nada A saudade doer de nada Doer de nada Machucou meu coração Deixou a solidão Deixou a solidão Roupar minha paz Machucou meu coração Deixou a solidão Roupar minha paz E agora? Tá caindo chuva Chuva de saudade Chuva de saudade No meu coração Tá caindo chuva Chuva de saudade Não aguento mais Tanta solidão Aê! Alô, Brasil! Volta pra mim Diga que se Preciso te ver Preciso te ver Estrela colorida A ação da minha vida Meu sonho é você Volta pra mim Diga que se Preciso te ver Preciso te ver Estrela colorida A ação da minha vida Meu sonho é você Virou! Vai! Tá caindo chuva Chuva de saudade Chuva de saudade Meu coração Tá caindo chuva Chama olhando chuva Não aguento mais Tanta solidão Tá caindo Chama olhando Chuva de saudade Chuva de saudade No meu coração Tá caindo Tá caindo Chama olhando chuva Não aguento mais Tanta solidão Oi, galera animada! É uma sensação muito grande Estar aqui com vocês Na minha vida É pela primeira vez Lançando esse DVD aí, ó Para o Brasil Graças a Deus em primeiro lugar E a vocês Por esse presente maravilhoso A presença de vocês Aqui é muito importante O Brasil está presente aqui, ó Brasil Né? Gente de todos os lugares do Brasil Estar presente aqui No nosso show Nossa festa Né? Pra De volta Levar para o Brasil Pra Nos ver a gente aí, ó Cantando Se divertindo Né? Muita gente namorando Fique à vontade Você que Sabe a minha música aí Pode cantar juntamente Sem dó Tá bom? Quer ver essa aqui, ó? Vai! Vai! Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você Pra cozinhar Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem o teu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender Seu alusão E aí? E quem? E quem? Sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha Tem sim Eu estou Correndo por esta flor Eu não sou o correio Mas hoje eu vou beber Eu também Quero esquecer a paixão E a crua solidão Que viveu você em você Seu bem-versário No mesmo instante eu quero E grito o seu nome Ó querida amante Quero esquecer a paixão Eu não sou igual é meu Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Quero esquecer a paixão E a crua solidão E a crua solidão De você em você Seu bem-versário Seu bem-versário Seu bem-versário Seu bem-versário No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Ó querida amante Ó querida amante Grito o seu nome Ó querida amante Ó amante Obrigado Obrigado por esse carinho maravilhoso Obrigado gente, obrigado Valeu, obrigado Bora aí Sou a maior passageira Que está passando Por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser te ama agora Só agora, nunca mais Por quê? Oh, nunca mais Oh, nunca mais Se você quiser te beijar agora Só agora, nunca mais Por quê? Oh, nunca mais Oh, nunca mais Que maravilha! E venho assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser te ama agora Só agora, nunca mais Vai, vai! Oh, nunca mais Vai, vai! Oh, nunca mais Se você quiser te beijar agora Só agora, nunca mais Vai, vai! Oh, nunca mais Oh, nunca mais Aê! Música Eu não consigo mais te esquecer Eu estou preso pelas cordas do teu coração A solução para me libertar É ter você como minha paixão Faço de tudo o que você quiser Só querendo trocar o seu grande amor Me apaixonei pelo seu lindo olhar Venha de pressa, venha me amar Volte, querida, peço por favor Porque tudo é lindo Pode estar perto de você, paixão Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca de te amar Não consigo Viver distante de você, querida Você é tudo para minha vida Eu me alimento com teu olhar Vai, 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 vai Eu não consigo mais te esquecer Eu estou preso pelas cordas do teu coração A solução para me libertar É ter você como minha paixão Toda linda Toda linda Pode estar perto de você, paixão Sinto por dentro uma grande emoção E uma vontade louca de te amar Não consigo Não consigo Viver distante de você, querida Você é tudo para minha vida Eu me alimento com teu olhar Ela me ensinou Para você Ela também me ensinou E o que ela deu? E o que ela deu? É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É um cara roubado Fica com ela pra você E o que eu nem quero mais é saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque ela não gosta de você Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu 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 Obrigado! Que maravilha! Que calor, hein? Pelo amor de Deus! Tá quente aí, tá? É! Tá? Porque aqui tá um fogo, viu? É! 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 Já nem sei Quanto tempo faz que você ligou pra mim Mas tem razão Pois o meu coração não sinalizou que sim E você é o amor que sempre procurou Quando precisei você estava ali Ao meu lado me sentia confortável Você me consolava, mas o teu amor eu ignorava Não ficou esquecido os momentos de ternura e cumplicidade Meu subconsciente me avisou Isso sim que é o amor Eu que vou procurar Vou te encontrar E te mostrar o meu sentimento Eu quero Vou procurar Vou te amar Vou te amar E não te deixar só um momento Você disse pra mim Eu não sei mais viver sem você E uma lágrima rolou no teu rosto Eu só te dei desgosto Mas agora descobriu porque eu já sofri tanto assim Está tão frio lá fora A solidão da noite me apavora Vem embora Eu vou te procurar Vem embora Eu vou te amar Eu vou te encontrar Vou te encontrar E te mostrar o meu sentimento Eu vou te encontrar Eu vou procurar Vou te amar Vou te amar E não te deixar só um momento Vai coração Chora, meu filho Ai, que lindo Apaixonado dos pés à cabeça Sou prisioneiro da paixão total Não respondi nenhuma reação Foi bem no coração O tiro ponto a tal Caí nos braços da felicidade Era de verdade O sonho foi real A gente em casa Criando com alivinho E fica sozinho Eu não acho legal Como é que é? Hoje eu sou Hoje eu sou A pessoa Nossa boa paz E não tem guerra Nosso lance é bom E não faz mal E você é Você Meu tesourinho É o amor Estapado na cara Eu pira minha vida E me fez total Caí nos braços da felicidade Era de verdade O sonho foi real A gente em casa A gente em casa Que não é pano e vinho E fica sozinho Eu não acho legal Hoje eu sou Hoje eu sou Hoje eu sou o que? Hoje eu sou o que? Hoje eu sou o que? Nosso amor é paz E não tem guerra Nosso lance é bom E não faz mal E você é Você Meu tesourinho Ela foi o que? Ela foi o que? Ela foi estapado na cara Deu vida Minha vida E me fez total Deu vida Minha vida E me fez total Deu vida Minha vida E me fez total Tá difícil demais Já não sei quem eu sou Mas a mulher de volta Será que eu sou seu amado Estrela sem fim Sem fim Diz E diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Manda essa mulher De volta Aqui pra mim Para lá que eu sou seu amado Estrela sem fim Sem fim E diz que ela não volta A saudade vai doer E tem E tem E tem E tem Onde o segredo pra ela Faz ter dó de mim Fala que eu sou seu amado Estrela sem fim Sem fim E diz que eu nasci pra ela E ela E ela nasceu pra mim Tá difícil demais Já não sei quem eu sou Eu só aprendo gemendo Apanhando e querendo Amar quem não me amou Já falaram pra mim Deixa como está Fecha a porta e vai embora Pois Deus nessa hora Pode até me ajudar Deus Deus Manda essa mulher Manda essa mulher E volta Aqui pra mim Pra mim Para que eu sou seu amado Estrela sem fim Sem fim E diz que eu nasci pra ela E ela nasceu pra mim Vem que eu falei pra você Manda esse homem Manda esse homem embora Você não me ouviu Teu risada e saiu Com ele agora Falou pra mim machucar Eu não vou complicar Eu não vou complicar Minha vida agora Mas hoje eu te encontrei Clamado a sorte que tinha E começou a implorar Pra comigo ficar Estava sozinha Ele ia abandonar E de casa as passões Pra ficar com a vizinha Como é que é? Como é que eu falei? Deixa esse mal e vem morar Com ele comigo Você não deu ouvido Você não deu ouvido Não acreditou Agora é tarde Não ando mais por esse mundo à toa Estou feliz e vendo numa boa Já encontrei meu verdadeiro amor Vai! Mas hoje eu te encontrei Clamado a sorte que tinha E começou a implorar Pra comigo ficar Estava sozinha Ele ia abandonar Ele ia abandonar Ele ia abandonar E de casa as passões E de casa as passões Pra ficar com a vizinha Segura aí, ó Pra todas as graçonetes aí, ó Sim! No fim de tarde E o patrão mandou E agora? E agora? A conheci naquela tarde Preciso verá novamente Ela me deixou carente Coração pela metade Procuro esta graça leste Nos quatro tanto da cidade É homem cheio de ilusão E deixou meu coração Transbordado de saudade Por onde? Por onde é da graça leste E a conheci naquela tarde Preciso verá novamente Ela me deixou carente Coração pela metade Procuro esta graça leste Nos quatro tanto da cidade É homem cheio de ilusão E deixou meu coração Transbordado de saudade Maranhão! Se você não se lembra de mim Só quero amar de muito apaixonado Se o trânsito não me impede Daqui meia hora estarei do seu lado Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou voltando pra você Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloca espuma na baleira Coloca espuma na baleira Coloca espuma na baleira Prefare com muito carinho Meu amor Meu amor Eu viro a mesa Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou voltando pra te ver Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloca espuma na baleira Prepare com muito carinho A garma e a sola bebeira O champanhe pra queimar o clima E um batom de framboeira Eu viro a mesa Porém, se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Porém, se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Se não for assim Se não for assim Se não for assim Vou levando na minha bagagem Um punhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou maluco pra te ver Estou voltando pra você Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloca espuma na baleira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra queimar o clima E um batom de framboeira Porém, se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Porém, se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Porém, se não for assim Meu amor Eu viro a mesa Lindo, lindo! Ei! Simbora! Oi! Quero mandar um abração Pra todo o Brasil mais uma vez Pra toda São Paulo Mansão Guarulhos Enfim Muito obrigado a vocês pela presença De coração, muito obrigado Lançando o primeiro DVD Do Cristiano Neves Para o Brasil Obrigado! E essa aqui Não pode deixar de Colocar pra vocês Quer ver? Vai! Olha! Olha! Essa tristeza em meu olhar Veja! Esta amargura em meu cantar Olha! Este vazio aqui em mim Em vontade eu tenho De chorar Foi a lembrança que ficou Foi a lembrança que ficou Foi a lembrança que ficou Acho que em ti o grande amor Eu lhe entreguei Eu lhe entreguei meu coração Coloquei minha vida em suas mãos Mas só eu te amava Agora vem E veja só o que você aprontou Eu sou um homem fechado pro amor Que não quer mais saber de sonhar Agora vem E veja só o que você me fez Você se foi pra quando fez Meu coração que não quer mais amar Como é que eu posso ser feliz Se é você que eu sempre fiz E quem sonhava Eu lhe entreguei meu coração Coloquei minha vida em suas mãos Mas só eu te amava Agora vem E veja só o que você aprontou Eu sou um homem fechado pro amor Que não quer mais saber de sonhar Agora vem E veja só o que você me fez Você se foi pra quando fez Meu coração que não quer mais amar Não quer mais amar Bora cantar mais! 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 Essa aí, ó! Oh! Segura sopá! Segura sopá! Segura Brasil! Desde que eu te conheci Não posso viver sem você E aí? É! toda noite eu te tenho Para mim ao tempo sei que você não me ama Por você eu já devia Com você eu já sorri Com você eu já chorei Já tentou dormir na praça Quando o guarda me acordou Tive que dizer que vou Lindo, lindo Se guarda como eu já lhe disse Não se eu vá tão apaixonado Seu guarda eu estou sofrendo Coração, tô desesperado Seu guarda eu lhe peço desculpas Eu estou chorando Qual que ela me fez Se ela não voltar pra mim Seu guarda eu morri na praça E como vou Alô, Gibralbes Meu parceiro Um abraço, meu Deus teatro Com você eu já lembrei No arco de sonho Com você eu já sorri Sorri Com você eu já Sorri Já tentou dormir Quando o guarda me acordou Tive que dizer que você me abandonou Se guarda como eu já lhe disse Não se eu vá tão apaixonado Seu guarda eu Coração doendo Seu guarda eu lhe peço desculpas Porque não me fez Se ela não voltar pra mim Se eu guarda eu vou dormir Na praça outra vez Se ela não voltar pra mim Se eu guarda eu vou Coração doendo Outra vez Se ela não voltar pra mim Se eu guarda eu vou dormir Na praça outra vez Foi tão lindo Mas o reverso do céu acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Não destrezar sem os seus carinhos Sendo um escravo de uma solidão E agora? Eu amo Eu amo De cantar no meu coração Assim A meia alguém que não gostou de mim Seu contador de uma solidão Preciso 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 De uma solidão De uma solidão De verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Vai Eu amo Eu amo De cantar no meu coração Seu contador de uma solidão Preciso 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 De que? De uma solidão De uma solidão Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Vai É esse amor que me faz viver É esse amor que me faz crescer É Simbora Quanto tempo falta pra chamar Quanto tempo falta pra chamar Quanto tempo falta pra dizer Te amo Te amo Te amo Quantas vezes eu choro por você Quantas vezes tento te esquecer Te amo Te amo Te amo Em toda minha vida eu te amei Se tu gostar de mim Se eu não sei Não sei até que ponto eu posso chegar Quanto tempo falta pra chamar É 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 Que me faz crescer Nada mais Me fará feliz Tão feliz Quero mandar um beijinho pras apaixonadinhas Em toda Em toda minha vida eu te amei Se tu gostar de mim Isso eu não sei Não sei até que ponto eu vou chegar Quanto tempo falta pra chamar É É É É É É É Esse amor Você foi aquele sonho tão bonito Que eu sonhei Você foi aquela boa desejada Que eu beijei Você foi aquele corpo tão suado Que eu amassei Você foi aquele amor tão bonito Que eu amei Ah, quanto tempo espero Você pra me voltar Você pra me tocar Fico portando os minutos Pra ver você chegar Pra ver você chegar Sei que nem chegou Assim como eu te amei Mas sei que sou a pessoa Que você esqueceu Vai Você foi aquele sonho tão bonito Que eu sonhei Não suporto mais a dor que está matando O meu coração Não suporto mais ficar aqui sozinho Nesta solidão Não suporto mais em ver assim sofrendo Até quando eu deixe Eu não sei mais o que faço pra acabar O sofrimento meu E aí E aí Ah, quanto tempo espero Você pra me voltar Você pra me voltar Fico portando os minutos Fico portando os minutos Pra ver você chegar Pra ver você chegar Sei que ninguém te amou Assim como eu te amei Mas sei que sou a pessoa Que você esqueceu Mas sei que sou a pessoa Que você esqueceu Esta noite eu sonhei A gente se amando Você me abraçando Me dando teu carinho Esta noite eu sonhei A gente se amando Mas acabei chorando Quando acordei sozinho O dia foi passado E eu na solidão Foi uma tempestade No meu coração Não sei o que fazer Com esta paixão Que não sai da cabeça O meu coração Pedido pra voltar Estou ficando louco O jeito pra te amar Vem trazer de volta O teu amor pra mim A descrever Inlouqueça Esta noite eu sonhei A gente se amando Você me abraçando Me dando teu carinho Me dando teu carinho Esta noite eu sonhei A gente se amando Mas acabei chorando Quando acordei sozinho O dia foi passado O dia foi passado E eu na solidão Foi uma tempestade Não sei o que fazer Não sei o que fazer Não sei o que fazer Com esta paixão Que não sai da cabeça O dia foi passado E eu na solidão Não sei o que Não sei o que fazer Antes que eu me enlouqueça Antes que eu me enlouqueça Antes que eu me enlouqueça Obrigado, maçã Obrigado, Brasil Obrigado, galera Até a próxima Se Deus quiser Beijos, galera Muito obrigado A presença A todos vocês Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil Antes que eu me enlouqueça 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 Antes que eu me enlouqueça